Semi-final, Shaq Suu com as contas quebradas. Semi-final, Shaq Suu com as contas quebradas. Semi-final, Shaq Suu com as contas. Semi-final, Shaq Suu com as contas quebradas. 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 Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Boa! Boa, Lázaro! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Beça, não deixa, não deixa! Não deixa, não deixa, não deixa! Boa! Abre, Lázaro! Abre, abre, abre! Aplausos 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 Atrás Boa Atrás Boa 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 Ae, estamos na final, malandro, caraca, 6x3.